Jair Bolsonaro, novo presidente do Brasil, não esteve na tomada de posse para um segundo mandato de Nicolás Maduro, mas não ficou fora do discurso do chefe de Estado venezuelano. Não podemos apagar os adjetivos no caso de uma direita como a venezuelana, que já infectou o seu fascismo, intolerância e o seu extremismo, a direita latino-americana e caribenha. Vejamos o caso do Brasil e o surgimento de um fascista como o presidente Jair Bolsonaro. O Brasil foi um dos países que, através da organização dos Estados americanos, não reconheceu a legitimidade do novo mandato de Maduro.